O que é louco? Não me interessa se eu fizer! Vamos lá então, vou tá clicando aqui pra ver quem vai ser o ganhador Juan Jardel 100 Juan Jardel 100 ganhou 100 Robux Vai! Vamos lá, 100 Robux aí pra, né? Pro Juan Jardel 100 100 Robux pra você, manipei Sucesso! Então é nós, tamo junto galera! E tenha um ótimo vídeo! Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? E deixa seu like nesse vídeo, pois a meta de like pra esse vídeo aqui É de 3 mil likes Eu sei que vocês conseguem bater a meta aí de 3 mil likes Galera, nesse vídeo a gente vai tá fazendo o que? A gente vai tá indo lá e pegando, matando o boss, beleza? Vou ensinar pra vocês aonde que você acha ele Como que faz pra spawnar ele E como que faz pra matar ele, beleza? Lá você sabe que tem várias armas pra pegar neve, entendeu? E é essa aqui que eu tenho uma das mais fortes E aqui o Joe também tá, o JoeGamer67 Então vou tá mandando um salve aí pro JoeGamer67 Vocês conhecem ele aí, beleza? Ele está sem áudio aqui, mano Mas depois eu vou tá marcando aí qualquer coisa pra gravar com ele Com áudio Mas eu vou tá deixando o canal dele aí na descrição, tá bom? O canal do JoeGamer67 aí na descrição Vai lá e fala assim Vim pelo JeffBlogs Que eu vou tá vendo quem foi lá comentar, beleza? Então se você é aí da família Blox mesmo de verdade Vai lá e faz isso que é nós Tamo junto, beleza? E eu vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza? E também, galera, tem um código Tem um novo código aqui Que eu não sei o que ele lhe dá E quando ele lhe dá, entendeu? Eu só sei Que tem um código novo Que eu vou tá colocando aqui pra vocês já já, ok? Então vamos lá Vou falar pra ele mandar salve Vou falar pro Joe Mandar salve pra vocês, beleza, galera? Vou falar pro Joe Mandar salve pra vocês Já já ele vai vir aí Eu vou ter que pegar lá também Minha motinha pra poder atravessar lá E eu vou falar o que vocês precisam Pra vocês terem podendo entrar lá dentro Da caverna, né? Porque esse boss aí Esse boss que eu tô falando pra vocês É o novo boss Que é aquele que você acha lá dentro da caverna Tá bom? E vocês precisam de 20k de ice Tá bom, galera? Só se mudou Não sei ainda Mas vocês vão precisar de 20k de ice Agora vamos ver O Joe tá comprando alguma coisa Olha lá Mandou salve aí pra vocês, galera Ó, salve E vamos nessa, então Vamos lá Ele tá pegando aqui meu veículo, né? Veículo épico e top demais Isso, vamos lá Opa, vem aqui O Joe vai tá ajudando lá, galera Tá matando o boss, né? Então vamos lá Porque o boss, ele é mais forte que o outro Ele dá trabalho, hein? Uma vez fui eu e o carinha Ele matou nós dois Então vamos lá Nossa, que barbeiro que eu sou, véi Tô barbeiro, hein? Rapaz Ó aqui, galera Essa caverna aqui, vocês tão vendo? Então você tem que vir aqui nesse Cave Expert, ó Tá vendo? Esse Cave Expert E tem que dar ice pra ele Vocês tão entendendo? Vocês tem que clicar nele Ele vai conversar Vocês vão conversar com ele E vocês vão tá desbloqueando Ele vai pedir 20k de ice E você vai dar os 20k de ice Então vamos tá colocando aqui o código, ó Nossa, apertando o botão errado, galera Aqui, Twitter, ó Vamos tá colocando o código aqui Que é esse aqui, ó Ó, só as letras iniciais que é maiúsculo, ó O W é maiúsculo O W, tá vendo, ó O L é maiúsculo E o B é maiúsculo também, ó Tá vendo, ó Ó O W, Lies, Bellow Não sei como é que fala em inglês, né? Mas vocês podem ver como é que tá, ó O W é maiúsculo A letra L é maiúsculo E o B é maiúsculo, ó Submit Pronto, deu certo aí Eu não sei o que eu ganhei Vocês devem ter visto aí Depois eu vou olhar no vídeo lá pra ver O que foi que eu ganhei Então vamos lá, galera Vamos nessa Mudou muita coisa aqui nessa caverna Vocês não tem noção Mudou muita, muita coisa mesmo Olha isso aqui, galera Que lindo Olha só isso aqui Tudo colorido Olha Tá muito legal Muito legal mesmo Que caverna linda, cara Cê é louco Então já faz o seguinte aí, galera Esqueci de falar pra vocês também Que tá tendo sorteio aí De 10 mil Robux, beleza? Primeiro link da descrição Vai tá aí escrito Sorteio de 10 mil Robux Foi um vídeo que eu fiz aí Que eu acredito que muitos de vocês não viram E também tem alguns de vocês aí Que é novo aí no canal e não sabe Então já vai aí no primeiro link Da descrição que você vai ver Aí, né Como faz pra tá ganhando Estes Robux Vamos lá Isso, mano Onde a gente deixa a pedra aqui pra bater Tá bom demais Vamos lá Vou esperar o Jô também Vamos vir aqui O machado do Jô bate 15 Não, meu bate 7 nisso aqui Depende, né Vou usar também das coisas Olha lá Ele tá com o sabre de luz agora Será que aquele machado lá é mais ruim? Olha, depende do tamanho Esse aqui eu consigo bater 14 de uma vez só Ele bate 16 com o sabre de luz Nossa, a rapidez que ele tá batendo Como é que ele tá batendo assim? É bug? Depois eu vou perguntar pro Jô Como é que ele tá batendo assim, véi Rapaz Vamos lá A gente tem que pegar um pouco de Ice, né, galera Pra tá podendo vender lá Pra poder spawnar o boss Tá bom? Ó, só seguir o caminho redo, galera Ó, vem aqui pela corda Nossa, o Jô se matou Nossa, mano O Jô se matou, será? Ô, louco Ele foi trollado Ó lá, ele foi trollado Vamos esperar ele, galera Vamos tá pegando aqui um Ice Alguma coisa Tem que subir aquela corda ali Tem que subir aquela corda Vamos lá Vamos tá pegando aqui Esse Ice também Porque a gente precisa de bastante Ice, né Pra spawnar o boss Pra chegar lá e vender Lá onde fica o boss Tem o... Aquele Ice Expert, né Vamos lá Cave Expert Quer dizer que é o nome dele Cave Expert Vai lá e vende o gelo pra ele Eu vou tá mostrando pra vocês aí Passo a passo, beleza? Então Não vou falar muito agora sobre isso Vou chegar lá em cima Eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Ok? Só vou esperar ele chegar lá Aqui, né Vamos ver aqui Tem que subir essa corda aqui, ó Eu acho que ele não sabe Ele deve saber agora, né Depois que eu fui trollado Esse jogo lá embaixo Acabou morrendo Mas é isso aí Vamos ver se ele já tá chegando Será que ele já tá chegando? Acho que sim Olha lá ele Tá chegando já Vamos lá 378 eu tô aqui, galera De Ice Como você pode ver É pouco ainda Se eu não me engano Eu acho que precisa de bastante Não sei se é 2000, 3000 Vamos lá Eu tô subindo a corda aqui, ó Pronto Esperar ele subir Isso, garoto Então vamos lá Vamos lá Nossa, mano Tem um carinha aqui também, ó Olha, galera Você viu? Olha como tá o Ice Vamos vender neve Vender Ice Vou falar pro Joe aqui também Vender Ice, né Pra ele poder estar Spawnando aí Então vamos lá Vamos lá E tem outro carinha aqui também Então vai ser rapidão Pro Boss Spawnar aí Beleza? As armas pra matar O Boss Vocês acharam como é que é, galera São as mesmas armas Que você usa aí Pra tá coletando O gelo, né O Ice Nossa, quase caí ali Dentro do buraco Meu Deus Quase que eu caí ali Ah, o carinha stop Ah Vai farmar pra lá, filho Tô querendo farmar aqui Pra pegar o Boss Só isso O cara tá achando ruim, mano Ah As ideias Vamos lá Vamos tá vendendo aqui a neve Vamos ver se já spawna Não spawnau ainda? Tem que pegar mais Manda salve Ai 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 Eu não salvo aí pro Ilock BR Nossa, mano Cadê o Jô? Se matou lá embaixo? Cadê? Tem que pular ali embaixo, né Não tem nada aqui em cima Mais pra nós Nossa, mano Se eu cair ali no chão Já era Vamos lá Nossa, tem que pegar mais Ah, isso aí Vamos lá Ajudar o Jô aqui Pega bastante, Jô Pega bastante Tem que pegar mais aqui Também Vamos lá Já já ele vai spawnar Vou mostrar pra vocês Galera E aqueles dois Novos pets Que tem agora Você tem que ficar Matando o boss É extremamente raro Aparecer Aqueles pets Mas se você ficar Matando o boss Ele pode aparecer Em qualquer momento Vamos pegar mais um pouco Aqui, qualquer hora Porque vai que não dá Depois tem que descer Aqui embaixo de novo Então fica meio chato Então vamos lá Tem uma aqui também Ela tá pegando também Isso Eu não subi Eu acho que já dá Galera Porque os caras Levou um pouco também O Jô levou O carinha aqui Também levou um pouco Então vamos lá Subir Vamos tá entregando O Ice Vamos lá vender o Ice Vem aqui rapidão Pronto Vamos lá galera Vou tá vendendo o Ice aqui Vamos ver se já Spawn Tem que esperar o Jô E os caras Vou falar pro Jô vender Olha lá Falei pro Jô vender Nossa Tá quase chegando lá em cima Acho que tem que chegar lá em cima Pra ele spawnar Não sei Não sei como é que é Uma quantidade certa Cadê o Jô Tá pegando mais Ice Vamos esperar ele vender Vamos ver Esperar ele vender Pra ver Ô louco Não spawnou ainda Rolou Tá Você hein galera Eu só sei que eu também sofri um pouquinho Pra spawnar aí Teve que esperar aparecer Ice aqui Então vamos fazer o seguinte galera Vou pegar mais Ice aqui Que vai demorar E o vídeo vai acabar ficando muito longo O vídeo vai acabar ficando muito Muito longo aí Entendeu Mas você já sabe como é que é Tem que ficar vendendo neve ali Até quando ele spawnar Tá bom É assim que funciona Pra achar ele E depois pegar e matar ele Tá bom Já mostrei pra vocês aí Como é que faz pra entrar na caverna Que você precisa de 20k de gelo De Ice Então vou pausar o vídeo E quando o boss aparecer Eu já volto Ou senão quando os caras pegarem Bastante Ice aqui pra vender Olha o tanto de Ice galera Vou fazer o seguinte É melhor eu acho que nem pausar o vídeo Vai que aqui já dá Esse Ice aqui Vai que já dá Não sei né Porque também galera Eu queria fazer tudo sem pausar Então eu ficaria meio chato Pra pausar Eu quero que vocês tenham A noção do tempo Que a gente demorou Pra spawnar ele Entendeu Porque ele é novo aí né Por enquanto Eu acho que foi poucas pessoas Que gravaram ele Fazendo o vídeo com ele Então vamos lá Pegar aqui Isso pegamos ali Agora vamos pegar o outro aqui também Vamos lá Pegar aqui Isso Pegar mais um pouco E vamos lá Vamos lá Olha lá o Jô já vem O Jô deve ter pegado um pouco de Ice lá também Então deve dar certo Vai pega tudo Pega o resto Ô louco Vai vai pega 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 Nossa mano Vem 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 Depois que eu acabar de gravar o vídeo Eu vou falar com o maninho ali Porque também se eu parar pra escrever agora Vai demorar muito Então já já eu falo com o maninho Ó esse aqui parece que cresce rápido Ó Aí ó Esse aqui não para de crescer Eu acho né Vamos ver Olha aqui já cresceu de novo Vocês viram galera? Já cresceu de novo Vamos pegar bastante aqui Porque também Para o boss aparecer aqui Com essa neblina É bem complicado Mas bom que Nós estamos em muitos aqui Então a gente não deve sofrer muito Para matar o boss E eu vou estar mostrando para vocês aí Então assiste esse vídeo até o final Beleza? Deixa seu like aí Compartilhe com todo mundo E não esquece do sorteio aí De 10 mil robux Primeiro link aí da descrição Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer mono aqui mano Aproveitar né Que tá crescendo aqui Enquanto tá neblina aí Vou pegar bastante Que é pra chegar lá E já spawnar o chefão Então vamos lá Vocês vão ver como é que ele é Galera Ele é muito estranho Parece aqueles passarinhos Com as pernas abertas Isso é louco mano Vou pegar mais Ó Apareceu mais já Isso aí Vamos ver se aparece mais Tem que aparecer mais né Ixi Vou pegar bastante galera Os caras estão vendendo O ice lá né Então qualquer hora aí Já pode spawnar Vamos lá Vamos acabar com isso aqui Já vamos lá Pronto Vou vender aqui Eu acho que agora Já vai spawnar Vamos lá Vou vender Vai Spawnou? Spawnou Ufa Vamos lá galera Vamos lá Tem que botar pra quebrar Eita o tamanho dele galera Só pra vocês verem Olha só Se isso aí pegar em você Já era mano Entendeu? Se isso aí pegar em você Vamos dizer assim Que já dá um bagulho Muito doido né Opa Deixa eu passar um pouquinho Aqui só pra vocês verem Ó Ó a guerra Ó a guerra mano Pra ficar parado não Ó a guerra E ele joga esses gelo né Vermelho aí E ele também tem os filhotes galera Já já vocês vão ver os filhotes Depois vocês vão ver os filhotes Os caras tão vacilando muito mano Os caras tão passando muito ali No vermelho Ó lá Tá vendo aquele vermelho ali Toca ali Arranca muita vida Vocês não tem noção Nossa quase que eu toquei no vermelho Quase 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 Mano Mas é muito engraçado Olha o jeito dele galera Olha só o jeito dele Olha que lá Olha as pernas não dele Meu Deus do céu Parece que ele desiste Como é que fala? Aqueles filhotes né De alguma coisa De alguma coisa Sei lá do que é Mano Tem que ficar fugindo e batendo nele Os caras ficam muito em cima dele Os caras ficam muito em cima dele Pega nele Pega nele Vai Mata ele Pega ele Tem que passar de lado assim galera Ó Ó Nossa quase que eu peguei no No cristalzão Aí passa de lado assim nele ó Ele vai soltar os filhotes Nossa Solta os pintinhos Parece os pintinhos né Uma galinha Pondo os pintinhos ó Nossa minha vida véi Como assim? Nossa véi Galera Dá muito trabalho matar ele Vocês tem noção Eu tive que vir aqui duas vezes Pra conseguir matar ele Mas tava sozinho né Mas agora tem ajuda Isso Consegui matar o boss Antes que o boss matasse o Ilock BR Vem aqui lacraio Vem Vem lacraio Vem aqui Isso Corre Corre véi Corre e pula Corre e pula Que ele vai soltar umas Não sei o que ele joga Acertei ó Isso aqui é aqueles fiozinhos ali Que ele joga ali ó Nossa mano Vem aqui Pode vir Vem Isso Passei É só ficar passando de raspão nele assim ó Fô Porque isso aqui pega de longe né Então se eu ficava passando assim de raspão ó Nossa Quase que pegou Isso Pula E assim vai galera Vocês tão vendo aí como é que é Dá muito trabalho pra matar ele Nossa véi Que guerra é essa Mas tá da hora Tá da hora Tô gostando muito Tô gostando demais Olha lá Vai soltar os filhotes ó Quando ele faz assim Tá cagando né Ele caga praticamente Ele caga os bichinhos dele né É só esperar ele atacar E passar por baixo dele Só isso ó E passa aqui ó Por baixo só Rodando Entendeu É assim que se faz Vamos lá galera Vamos ganhar Tá metade da vida já Nossa Mas tem muita vida véi Nossa Batindo um vermelho ali No cristal Mas acho que se depois de tocar Não dá nada O ruim é se você ficar parado Ele aparecer embaixo de você Né Esse cristal Então nós devemos tomar muito cuidado Vem aqui 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 Bichão tá doido Ô louco Vem aqui Bichão tá doido Vem pra parar de rodar não véi Eu fico só rodando aqui Sem parar ó Vem lá Jô Vem ganhar Jô Vai que a gente consegue Desbloquear o pet aí Vamos lá Mata ele Mano a vida não desce não Vou ficar fazendo bagulho de círculo assim Quando a minha vida estiver descendo Eu só ia fugir Vamos lá Vou ficar fazendo bagulho de círculo assim nele Entendeu Que aí ele fica todo atrapalhado galera Vocês podem ver que a gente tirou quase a vida toda Quer ver ó Olha lá Só assim ó Dando a volta nele Vamos lá Matar os bichinhos antes de nascer mesmo Ixi Desvia Desvia que ele vai dar o golpe lá das pedras Nossa véi Não para de cagar os filhotes aí mais Porque ele Ele Caga né praticamente Nossa mano Pula Tem que pular Dá uns pulinhos aqui Pode vir Vai cagar mais filhotes galera ó Chega Nossa pula Nossa véi Não deu tempo de pular Pula isso Tem que correr né Não pode ficar parado Se ficar parado já era Fiquei muito parado Olha lá galera Tá morrendo Olha lá O boss tá morrendo Morreu Morreu Vocês viu Então é isso aí Consegui 40% né Tá bom Nomei 3 pessoas aqui Consegui 40% Consegui Ok olha lá 20 Não aqui no total né Os ganhos no total Acho entre todo mundo 25.900 E 1.700 reais Ou foi cada que eu ganhei sozinho Acho que foi que eu ganhei sozinho Não sei né Mas então é isso aí galera Vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Sei que o vídeo ficou muito longo aí Mas eu precisava fazer sem cortar aí Fazer tudo completo Pra vocês terem uma noção De quanto tempo mais ou menos Demora pra ele aparecer E pra matar ele Na quantidade de pessoas Que nós tava em 3 aqui Beleza Então é isso aí Deixa seu like Se inscreve no canal Não se esquece do sorteio aí De 10 mil robôs Que está aí no primeiro link Na descrição É nós estamos juntos Tá bom Escreve no canal De Jogame 67 Que vai estar aí também Na descrição Então é nós estamos juntos E até o próximo vídeo Falou